Reta e Zig Zag Industrial Bracob Máquina com painel analógico, simples, de fácil manuseio Ela tem parada de agulha, o motor dela é um motor direct driver Ela tem um arremate inicial Ela tem a regulagem de ponto da costura reta e da costura zig zag Essa máquina tem luz LED, como você pode conferir E para maiores informações sobre essa máquina Você pode estar acessando o nosso Instagram É o ponto igual a máquinas oficial Lá no Instagram, na Bios, você vai achar o nosso WhatsApp O nosso endereço fica localizado na Avenida Coronel Estevam 487, em frente ao supermercado Rede Mais No coração do Alecrim Aqui em Natal, Rio Grande do Norte E eu vou convidar o nosso mecânico para fazer uma costura Como você pode estar conferindo É uma costura zig zag É uma costura zig zag, costura reta E aí você vê a regulagem de ponto Costura maior, costura menor Como você pode conferir aqui também Tá bom? Cliente.com.br Reta, zig zag e costura reta Braco Só aqui na Ponte Igual Máquinas E aí você vê a minha faze E aí já está E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí